E aí galera, beleza? Galera, esse é o Mortal Kombat 1 do Arcade, eu vou fazer um gameplay aqui Faz tempo que eu não jogo esse jogo, né? Joguei nos últimos dias aí a versão Arcade pra Mega Drive, ficou muito boa É, fiz um vídeo comparando as duas versões, vai sair em breve, ok? Não fui liberado ainda porque o YouTube, né? Tá cheio de frescura, sabe como é, né? Tá verificando aqui a ROM galera, vai iniciar agora Galera, vai! A Sub-Zero wins. Fight! Come here! Come here! Sub-Zero, com fataleza. Sub-Zero, com fataleza. Sub-Zero, com fataleza. Sub-Zero, com fataleza. Fight! Zong-Yang wins. Fight! Zong-Yang wins. Sub-Zero wins. Fight! Zong-Yang wins. 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 Miserável! Miserável! Johnny vivas! Scorpion! Cate! Get over here! Come here! O que é isso? 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 O Wade agora apelou, hein? O que é isso? 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 O que é isso?